Fala aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo então. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo que eu já falei que eu ia trazer há muito tempo no canal, mas eu sempre fui enrolando, sempre fui dando preguia, sempre fui esquecendo. É um vídeo sobre teste nobe, sobre o andar 96 até chegar no 100. Então tem 4, tem que passar esses 4 andares aqui com essas maranetes aqui, esses zumbis, sei lá que porra é essa. Eu estou com 31 mil de força, mas quando eu passei, quando eu cheguei no andar 100, eu estava com 28 mil, então eu aconselho aí até quem tem 28 mil para cima aí, já pode passar bem, bem de boa. Eu vou estar usando a composição que eu passei do 95, que eu passei do 90, e que é a minha composição de PVP mesmo. Vou mostrar aqui rapidinho. A composição é essa, os talentos que eu vou usar esse aqui, a diferença é que no PVP eu uso esse aqui, mas como tem esses negócios de maranete aí que é imunidade jutsu, eu uso essas bolinhas aqui, dar os dois tipos de dano. A invocação, eu estou usando Cerberus, porque há um pouco tempo atrás eu peguei Cerberus, mas quem não tiver o Cerberus pode usar o cachorro Shiba lá, o cachorro em roxo lá. Bom, vamos usar o que interessa. A formação vai ser essa aqui, porém, eu vou mudar de posição algumas vezes, dependendo das posições da maranete. Então, vamos usar o que interessa. Teste Noob, andar 96, desculpa aí se tiver um barulhinho estranho aí que eu estou resfriado, mas vamos lá. Define a formação. O que nós vamos fazer aqui? Deixa eu explicar uma coisa que eu faço nesses quatro andares. Eu foco, a minha estratégia é, primeiro matar a maranete verde e amarelo, independente da hora, tem que ser, tem que matar os que são imune a atajutsu e ninjutsu. Depois, os que são imune a alimentos, eu mato com veneno e com chamas. Então, aqui, eu vou botar os chãos aqui, para tancar um pouco, para o clone tancar um pouco aqui. Eu acho que é só isso, só. Aqui, eu vou começar tancando com a Renata. Esse aqui, verdinho, ele não vai tomar dano do Toby, mas ele vai causar chamas e vai fazer com que o Cancro dê o dobro de dano, por causa da passiva do dos chamas. Vai receber um combo aqui. E morreu. Eu vou selar esse aqui, para no próximo turno ele não poder atacar. Eu comboi o, logo esse, esse, esses chamas aqui, esse vermelhinho, que é, que é imune a, que no caso ele só toma dano de fogo, eu acho. Para já causar chamas e veneno, e ele usou um, ah não, quem foi que usou o jutsu, foi esse aqui? Não interessa, eu comboi o de trás ali, para ele já ir causando, tomei o jutsu agora, mas, como ele estava com a presão celestial, ele está tomando dano também. E pronto, matei o, matei o, matei os dois, que são, imunes a, tipo de ataque, não a elemento. Agora sempre que eu puder, eu vou ficar com o bando de trás, porque o da frente, ele sempre vai ficar, tomando chamas e veneno. Quando o Cancro atacar, ele vai tomar veneno, e quando o Toby atacar, ele vai tomar chamas. Eu vou, sei lá, o chamas aqui agora, para que no próximo turno, ele nem, nem, nem ataque, nem faça nada. Esse da frente aqui, está quase morrendo já. Morreu, no caso. Agora só falta, o último, e é, vai ser essa estratégia que a gente vai usar, em todos os... Eu, por estar um pouquinho mais forte agora, por estar com 31 mil, de força, vai ser um pouquinho mais fácil para mim. Sempre que puder, também, ficar invocando a marionete, para atacar o hit, porque, nesse momento aqui, como essa marionete já tomou muito dano, O ataque dela vai estar muito forte, porque, toda vez que ela recebe um ataque, aumenta o ataque, o ninjutsu, e a resistência, e a velocidade, aumenta tudo. Então, quanto mais você bate na marionete, mais forte ela fica, então tem que tomar cuidado. Então, é sempre bom ficar invocando... Aí, tirou 6 mil da marionete. Mas, nem sempre você, se você tiver com 28 mil e tal, você vai conseguir passar de primeira. Mas, aí, você vai mudando as posições, vai vendo que fica mais adequado. Quando eu estava com 28 mil, eu passei, mas... Eu demorei uns dois... Demorei uns dois... Umas duas lutas para cada fase. Vamos para o... Para o 97, então. Vamos botar aqui para definir a formação, ver... Aqui, os dois elementares estão na frente, então... Esse aqui é mais chato. Mas, acho que a formação vai ser a mesma. Vamos lá. Aqui, eu... Começo tankando com a Rinata. Vou selar esse maluco aqui, para ele não usar... Esse ataque louco dele aí. Hum... Eu vou começar combando esse verde aqui, que é... Que é... Que é o Moneta Jutsu. Com o Cancoro. E depois... Eu... na passiva do chamas de reflexão então ele selou o verde aqui debaixo então esse verde aqui ele ta pegando um fogo com veneno então já ta bem danificado vou tentar agora danificar o amarelo o máximo possível talvez até matar é ele vai morrer no final do turno nessa ocasião especifica aqui seria bom botar o seria bom botar o ataque básico de a gente causar sono porque essa bolinha ela serve para dar dano no amarelo e no verde nesses elementares ele não serve então tankar com a rinathan invocar a marionete para a tank eita eu pensei que ele já estava sem marionete trollei mas se bem que funcionou ainda de qualquer jeito eu ainda tinha pensado em eu vou selar esse aqui agora porque possivelmente esse aqui já vai morrer pro chamas veneno e ai só vai faltar esse indivíduo aqui esse indivíduo aqui ele ainda vai matar os chamas muito provavelmente não nesse turno porque ele está selado mas no próximo turno o ataque dele vai ser muito forte então ele vai matar meus chamas mas é sempre bom se tiver que sobrar algum personagem no final que sobre o o cancro ai matou? não que sobe o cancro e o tobe o cancro é muito importante porque aqui você não precisa mais invocar o você não precisa usar a esotérica porque você tem que ficar invocando a esotérica para tankar no caso se os seus dois personagens morrer ai de dois em dois turnos você fica invocando as marionetes para tankar um ataque deles vamos então pro 98 falta só o 98 e o 99 ai definir a formação definir a formação aqui o verde vai morrer bem rápido aqui eu vou deixar assim pro clone tankar esses 3 aqui clone? tadinho vai 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 morrer pelo turno talvez tankou com a Hinata por enquanto não precisa selar ninguém eu vou selar esse aqui da terra aqui porque sim pra no próximo turno não fazer nada mesmo o que era o que recebe dano de taijutsu por estar com chamas ele toma muito dano do cancro então já vai morrer no final próximo turno eu vou combar o amarelo com o tobe e possivelmente vai morrer também nesse combo morrer não no combo mas no final do turno com chamas e veneno olha lá podia ter morrido no combo já também né ficou com 23 vidas e no próximo turno eu vou tentar combar esse azul aqui com o cancro porque os dois vão ficar no final do turno com chamas e veneno nossa ok não foi tão forte ainda não lembrando que pra mim tá sendo um pouquinho mais fácil porque eu tô com 31 mil de força se você não conseguir passar tente com mudando a posição da formação mas essa é a formação que eu indico e essa é a formação que eu passei 28 mil de força é só ter um pouco de paciência obviamente vou combar esse azul aqui de novo pra pra causar chamas e veneno e o de terra ele vai tomar chamas e veneno com os ataques básicos do tobe e do cancro esse azul aqui já tá dando bastante dano já é até bom eu vou selar ele agora então eu não posso no turno fazer nada a partir desse momento eu só preciso invocar a marionete pra tancar não preciso usar esoteric pra causar o combo lá pra dar veneno em área sempre que eu tiver esoteric e eu tiver com a marionete eu espero a marionete morrer pra invocar ela de novo aqui eu também não preciso invocar a marionete a esoterica do tobe porque eu só estaria dando mais dano pra ele e mais resistência aqui eu só preciso invocar a marionete e é isso eu vou invocar eu vou invocar o a passiva da rinata aqui e ela vai tomar dano nossa não morreu eu pensei que ela ia morrer porque a maioria das vezes essa esse negócio da rinata aqui não tanca porque eu acho que a marionete quando ela ganha essas resistências ataque velocidade ai depois de ganhar tanta coisa ai ela ignora nossa a marionete já ta dando 3 mil dano mas eu ainda podia ser lá que no próximo turno eu ia atacar eu ainda podia invocar a marionete e depois ser lá de novo e por assim em diante vamos então para o ultimo andar desse vídeo depois eu vou tentar fazer o do 100 ai eu nem tentei ai depois do 100 mas depois eu tento e vamos ao ultimo andar andar 99 esse aqui eu acho que vai ser mais fácil porque os os dois mais fácil de matar estão na frente então vamo lá vai ser essa formação aqui mesmo o verdinho que recebe vantagem de outros vai morrer no primeiro turno bem provavelmente o amarelo vai morrer no segundo turno também bem provavelmente será que o verde vai morrer nesse turno? ele ta com 2.500 de vida não morreu morreu sim agora o amarelo também já já foi pra vala já praticamente e agora só sobrou esses 2 de gafanhoto aqui o engraçado é que esse aqui que era para receber dano de fogo a maioria dos meus ataques de fogo ele não toma dano vou com um balde de fogo aqui para cancelar essa esoterica dele com a renato a metade desse meu combo aqui foi dano de fogo com tobe causamos chamas e tal mas esse de fogo ele não recebe acho que só esse ataque básico aqui que ele recebe dano de fogo selei o jovem aqui para não usar esoterica também vou combar o amarelo de fogo de novo ó, 5.800 de vida ele acabou de tomar esoterica de fogo do tobe o elemento aparece aqui? não sei invocar a amarelo para tankar é para tankar um dos 2 hits mas o outro eu vou tomar talvez até o meu chamas morra se ele não morrer é por causa da força mas com 28.000 provavelmente ele morreria e só sobrou os fogos então essa foi a maneira ai que eu achei de passar desses 4 andares ai com a mesma formação que eu tenho vindo desde o andar 90 repito se não conseguir tenha um pouco mais de paciência tente ir mudando a formação tente focar uma mananete diferente tenta selar na selar algum uma mananete na hora certa tenta tankar certinho com a rinata e com com a mananete do tobe então é isso ai vídeo ai que eu venho prometendo há muito tempo espero estar ajudando ai o pessoal como passar essa foi uma... eu não sei outras formações foi assim que eu passei e daqui a um tempo ai eu eu trago o do andar 31 do andar 100 o pessoal diz que com 31.000 32.000 de força já estava passado o 100 de boa então daqui a pouco eu vou estar analisando algumas composições ai para passar do andar 100 trago ai pessoal espero que tenham gostado o vídeo e até a proxima e aí 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 verdinho ele não vai tomar dando do tobe mas ele vai causar chamas e vai fazer com que o cancro deu o dobro de dano por causa da passiva dos chamas vai receber um combo aqui e morreu humm eu vou selar esse aqui pra no próximo turno ele não poder atacar e aí eu combei o logo esse esses chamas aqui esse vermelhinho que é que é imune a que no caso ele só toma dano de fogo eu acho pra já causar chamas veneno e ele usou um ah não quem foi que usou o juts? foi esse aqui? não interessa eu combei o de trás ali pra ele já ir causando então tomei um juts agora mas como ele tava com a presão celestial ele tá tomando dano também e pronto matei o matei os dois que são imunes a tipo de ataque não é um elemento agora sempre que eu puder eu vou ficar com o bando de trás porque o da frente ele sempre vai ficar tomando chamas e veneno quando o cancro atacar ele vai tomar veneno e quando o tomei atacar ele vai tomar chamas e quando o tomei atacar ele vai tomar chamas eu vou tacelar os chamas aqui agora pra que no próximo turno ele nem ataque nem faça nada esse da frente aqui tá quase morrendo já morreu no caso agora só falta o ultimo e vai ser essa estratégia que a gente vai usar em todos os eu por estar um pouquinho mais forte agora por estar com 31 mil de força vai ser um pouquinho mais fácil pra mim sempre que puder também ficar invocando a marionete pra tancar o hit porque nesse momento aqui como essa marionete já tomou muito dano o ataque dela vai estar muito forte porque toda vez que ela recebe um ataque aumenta o ataque o ninjutsu e a resistência e a velocidade aumenta tudo então quanto mais você bate na marionete mais forte ela fica então tem que tomar cuidado então é sempre bom ficar invocando ai tirou 6 mil da marionete mas nem sempre você se você tiver com 28 mil e tal você vai conseguir passar de primeira mas ai você vai mudando as posições vai vendo que fica mais adequado quando eu estava com 28 mil eu passei mas é preciso porque há um pouco tempo atrás eu peguei Cerberus mas quem não tiver o Cerberus pode usar o o cachorro Shiba lá o cachorro roxo lá bom vamos a que interessa a formação vai ser essa aqui porém eu vou mudar de posição algumas vezes dependendo das posições da marionete então vamos mudar o que interessa teste noob andar 96 desculpa ai se tiver um um barulhinho estranho que eu estou resfriado mas vamos lá definir formação o que que nós vamos fazer aqui deixa eu explicar uma coisa uma coisa que eu faço nesses 4 andares eu foco a minha estratégia é primeiro matar a marionete verde e amarelo independente da host depois tem que ser tem que matar os que são imune a atajutsu e ninjutsu depois os que são imune a alimentos eu mato com veneno e com chamas então aqui eu vou botar os chamas aqui para tancar um pouco para o clone tancar um pouco aqui eu acho que é só isso só aqui eu vou começar tancando com a rinata esse aqui eu demorei uns 2 demorei uns 2 com as 2 lutas para cada fase para cada fase vamos para o 97 então vamos botar aqui para definir a formação ver aqui os 2 elementares estão na frente esse aqui é mais chato mas acho que a formação vai ser a mesma vamos lá vamos lá aqui eu começo tancando com a rinata vou selar esse maluco aqui para ele não usar esse ataque louco dele ai eu vou começar combando esse verde aqui que é imune a tajutsu com o cancoro e depois no próximo turno eu combo o amarelo com o toby ele tentou me selar mas eu tenho a passiva do chamas de reflexão então ele selou o verde aqui de baixo fala ai pessoal vamos lá para mais um vídeo então hoje vou estar trazendo um vídeo que eu já falei que vai trazer há muito tempo no canal mas eu sempre fui enrolando sempre fui dando com os guias sempre fui esquecendo é um vídeo sobre teste nobe sobre o andar 96 até chegar no 100 então tem 4 tem que passar esses 4 andares aqui com essas maranetes aqui esses zumbis sei lá que porra é essa eu estou com 31 mil de força mas quando eu passei quando eu cheguei no andar 100 eu estava com 28 mil então eu aconselho ai até quem tem 28 mil para cima ai já pode passar bem bem de boa eu vou estar usando a composição que eu passei do 95 que eu passei do 90 e que é a minha composição do tipo EVP mesmo estou mostrando aqui rapidinho a composição é essa os talentos para eu usar esse aqui a diferença é que no pvp eu uso esse aqui mas como tem esses negócio de maranete ai que é imune atajuts e ninjuts eu uso essas bolinhas aqui que dá os dois tipos de dano a invocação que eu estou dando certo